Quantas vezes na história do Brasil você viu tanta coragem? Quantas vezes você viu tanta determinação e ao mesmo tempo tanta competência e equilíbrio? Quantas vezes você viu corruptos terem tanto medo de alguém? Este homem e seu grupo estão, de verdade, mudando o Brasil. E agora, quando ele mais precisa de você, você vai deixá-lo sozinho? Ou vai pra rua? TEMPAR E aí